A nona edição do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor foi realizado na sede do Sebrae Nacional em Brasília. Os grandes campeões foram selecionados através do Sebrae de cada estado brasileiro. A instituição avaliou como quesito para as escolhas dos melhores do Brasil os gestores municipais, que identificaram nas micro e pequenas empresas uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico. A cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, foi um dos municípios que concorreu ao prêmio, disputando com cidades como Fortaleza, Capital do Ceará e Gramado, no Rio Grande do Sul. Florentino Neto, prefeito de Parnaíba, já tinha ganhado o prêmio Prefeito Empreendedor do Piauí. Estava concorrendo entre os 126 prefeitos de todo o Brasil. Parnaíba ficou entre os finalistas. Acredito que este fato de estarmos entre os finalistas nos estimulam para nós continuarmos lutando, para que nós possamos continuar trabalhando e buscando melhores práticas administrativas e novas iniciativas de desenvolvimento para os nossos municípios. Mas nós estávamos aqui também representando o nosso estado e representando a todos os prefeitos e prefeitas do Piauí, que lutam a cada dia contra as dificuldades, contra as adversidades, contra os momentos de crise, para buscar melhores condições de vida para o seu povo. A classificação foi muito bem avaliada pelos parnaibanos, que ressaltaram as ações avaliadas pelo SEBRAE como forma de desenvolvimento para a cidade. Sem dúvida é um prestígio para a nossa cidade, para a nossa região, ter um reconhecimento desses. E eu acho que foram poucos que conseguiram destaque. Todo mundo aprova o que ele fez. Praça Du, da Santa Casa também, todo mundo aprova, você está entendendo? E não deixa ninguém desamparado. Os participantes ainda concorreram nas categorias Melhor Projeto e Implementação. Quase 2 mil projetos foram avaliados pelo SEBRAE. Parnaíba se consagrou, entre os finalistas, ao Prêmio Melhor do Brasil.